Tudo bem? Aí eu aqui de novo, contando um pouquinho da minha história, Rogério e Luciano e a música na minha vida. Em 1979, eu ainda não mexi com banda, comecei em 1980 a fazer discoteca na Orlândia, aos domingos, sempre aos domingos, nunca longe disso não. A gente fez algumas coisas no sábado, mas Nova Lima era domingo. Domingo, o povo na rua era sempre certo. A juventude saía no domingo, ia à missa, depois da missa ia lá para a Orlândia, na sala. E o engraçado é que o movimento lá acontecia de nove da noite, oito e meia, nove horas, até onze e meia, meia-noite, não tinha mais nada. E era cerveja, a gente descia muita caixa de cerveja, o povo bebia muito. O povo, eu me lembro do Eduardo, falecido também, Eduardo, Titita, Eduardo do bar, algumas pessoas se lembram dele, muita gente se lembra dele, ele falava comigo assim que a gente vendia, eles vendiam, quarenta caixas, trinta e oito caixas de cerveja num domingo à noite. Uma caixa tem vinte e quatro garrafas, multiplica isso aí por trinta e oito, quarenta, é muita cerveja. E o clube sempre tinha um momento assim, quando era muita gente, eram cento e setenta pessoas, duzentas pessoas, acho que não passava disso no clube, lá não cabe mais que duzentas pessoas. O povo bebia com força mesmo, era um poder aquisitivo também, começo dos anos oitenta ali e tal. Pois é, e na Orlândia era assim, quando eu comecei a fazer musical Minas, cantar musical Minas, que eu já contei a história, eu era DJ na Orlândia também, eu chegava de bairro às vezes de viagem, domingo depois do almoço, domingo à tarde, às vezes nem dormia direito e ia para a Orlândia para poder botar o som lá, fazer o som, era aquela coisa elétrica. Por isso que eu não fiquei na Fiat, por isso que eu não fiquei, porque no meu final de semana eu não piscava o olho, era só renoitada, vamos dizer assim, trabalhando, graças a Deus. E isso foi rolando e tudo. Aí quando foi, depois a gente teve mais para frente, a Orlândia todo domingo, enchia aquela coisa toda, o pessoal, e as músicas ajudavam bastante também, a gente tinha Blitz começando, tinha Radiotáxi, roupa nova, 14 bis, engenheiros do Havaí, Legião Urbana, Titãs, RPM, não é RPM então, tudo isso aí que você sabe que até hoje, nada igual, o movimento do pop rock nacional e tal. Aí fui colocando o som, papapá. Quando foi, em 1985, eu tinha ido da praia, vi um trilhérico lá na praia, uma banda em cima do canto, eu falei, pô, podia montar esse navarim, mas não fiz elétrico. Aí fiquei com aquele nome assim, Sabor da Fruta, achei um nome assim, Sabor da Fruta, legal, era até o nome de um disco que tinha de Axé Bahia, o Axé estava começando ainda, era lambada, aquele período de lambada para Axé, não tem doa que faça você me amar. Já era, o pessoal já começando com essas músicas assim, os Axés, mas tinha Cláudia, Cláudia Leite era de uma outra banda lá, Babado Novo, Ivete Sangalo, também era da banda Eva, me parece, enfim, e o Chiclé com o Banana fazia muito, é o que comandava o carnaval, tudo. Eu gostava muito disso, aliás, nesse período também, aconteceu de eu mexer com bandas de carnaval, Toninho, Mihéis, e toca trompete, tudo, ele me chamou, lá em 79, não sei, a gente começou, eu comecei a cantar músicas de carnaval, essas marchinhas todas aí, marchas de carnaval, sempre cantei tudo, gosto pra caramba, o samba em rede, sabe, eu tenho essa coisa como isso também, eu consigo deixar o rock and roll de lado, deixar a música internacional, pop rock, etc, etc, e me chegar a roupa de carnaval pra cantar as músicas, né? Angústia, solidão, triste a Deus em cada mão, lá vai meu bloco, vai só desse jeito, aqui ele sai, já ouviu essa? Na frente sigo eu, levo o estandarte, de um amor, o amor que se perdeu, isso é mais carrancho, um carnaval, lá vai meu bloco, e lá vou eu também, mais uma vez sem ter ninguém, e assim vai, né? Eu fui aprender carnaval mesmo com a banda do Zé Fuzil, né? No Centro Ideal, eu ia lá assistir o pessoal que curtia lá no carnaval, e na época do Centro Ideal, também, aí já era no final dos anos 80, 70 e tal, 70 e tal, 70 e tal, 76, 77, 78, era época boa, eu tava assim, adolescente e tudo, e a gente, e ela curtia esses carnavais. mas então voltando aqui de novo, né? Pra 1985, quando o Tadeu Villela era diretor social lá no Vila Nova, e ele sempre foi com a minha cara, eu sempre gostei muito dele também, a gente é amigo até hoje, ele me incumbiu de montar uma banda, ele queria fazer uma coisa assim, mais assim, pra cima, carnaval, além de marchas, marchinhas de carnaval, colocar axé também, tal, tal. E eu chamei um trompetista do Corpo Bombeiro, o Sr. Paulo, tinha um trompetinho pequenininho assim, ele não tocava muito, e ele, mas um outro trompetista também, o Valdir, e tinha um trombone, tinha não sei o quê, tinha o Zé Antônio na bateria, como sempre, o Zé Antônio fazia a bateria, tinha o baixo, e tinha uns metais, teclado, guitarra e tal, e a gente montava os primeiros bailes do vermelho e branco, mais assim, os primeiros, 84, 85, 86, 85 eu, assim, mostra, Rock in Rio acontecendo lá, e eu com carnaval aqui, fiquei dividido, uma parte de mim aqui, e outra parte de mim lá, para ver o Rock in Rio, me virei, bom, então, quando foi, em 85, é que eu fui nessa praia, que eu falei lá atrás, voltando da praia ali, em 84, 85, eu podia fazer um script aqui, sabe gente, seguir o script, mas eu gosto, como se eu estivesse sentado aqui no barzinho, batendo papo com vocês, contando a história, não vem as coisas na minha cabeça, eu vou e falo, mas voltando, vi um trilétrico lá, e eu tinha um disco, o sabor da fruta, e resolvi, ter essa ideia, de fazer o sabor da fruta, aqui em Nova Lima, montar um trilétrico, aqui em Nova Lima, nunca tinha vindo um trilétrico, aqui em Nova Lima, e trilétrico, bombava, já na Bahia, em Belo Horizonte também, o impulso, do Júlio, tinha aquelas carretas, trilétrico e tal, e eu falei, pô, eu tenho que trazer isso, para Nova Lima, aqui a tradição, aqui era a escola de samba, bloco do sujo, e alguns blocos caricatos, eu fazia som também para a prefeitura, na praça, nessa época eu já tinha equipamento de som, tinha mais aparelho, mais caixa e tal, eu ficava ali no hall da prefeitura, montava som ali, enfim, a gente estava atuando assim, era bombando direto, trabalhando direto, dia e noite, e tal, era uma coisa mais prazerosa, não tinha coisa mais gostosa do que mexer com isso. Bom, aí Dona Clemer Gouveia, ela, em seus anos de vida, ela foi uma pessoa muito generosa, sempre foi muito querida, por Nova Lima inteira, família tradicional dos oteros, os oteros, como eles falam, e a Dona Clemer era um doce de pessoa, uma pessoa maravilhosa, Dona Clemer, ela estava como secretária de cultura na prefeitura, de Nova Lima, na época prefeita era o Vitor, e aí um dia eu peguei uns desenhos que eu fiz assim, uma gaiola, não sei o que, num caminhãozinho 3-4, aqueles caminhãozinhos tipo 608 na época, fiz aquela gaiola lá, com a banda tocando em cima, desenhei e tal, botei tudo no papel ali, botei preço, coloquei, e fui lá na reunião, cheguei lá, e falei, Dona Clemer, tudo bem? Tudo bem? Eu estou com uma ideia assim, de fazer um carnaval, porque aqui tinha o Baile do Povão na praça, na Praça Bernardino de Lima, mas assim, não tinha um carnaval na parte de cima, o pessoal era clube e tal, tal, e eu falei, pô, tem que dar um jeito de fazer esse pessoal do clube também, e sair um pouquinho dentro do clube, aquela coisa de aulena, aulena de centro, só um retiro, falei, pô, tem que dar um jeito de fazer o carnaval, bombar na rua, porque no Brasil inteiro estava bombando na rua também, com essa onda do axé. Falei com a Dona Clemer, tem essa ideia de fazer isso, trio, montar, mas eu não tenho dinheiro para poder investir nisso, queria saber da senhora se parte do valor do meu cachê pode ser para poder financiar esse material, o material que eu falo, metalom, ferro, não sei o que, tal, e o serviço de solda ser feito lá no Pato da Prefeitura. Naquela época tudo podia, hoje em dia nada pode, hoje em dia o Ministério Público tem cima de tudo, mas naquela época era mais liberado. Eu sei que ela falou comigo, olha, eu estou gostando dessa ideia, e você está querendo fazer isso na praça? Eu falei, não, eu quero fazer lá no Bradesco, naquela pracinha do Bradesco, eu tinha aquele ilusão de ver a Santa Cruz ali, o povo parar por lá também, tudo, aí ela falou, eu vou te dar essa oportunidade, vou ligar lá para o pátio, vou autorizar para você ir lá fazer o circuito elétrico, os serrareiros lá, o soldador vai estar à sua disposição para montar isso com você, você tem que estar com isso pronto antes do Carnaval, funcionando, bacana, vai acompanhar as escolas de samba, e vai colocar som, depois fazer o baile do povão lá em cima, vai ter o baile do povão aqui embaixo, que a gente vai contratar um som, você vai ficar lá em cima, pode ser, agora se não der certo, eu não vou te pagar, você vai ficar só com a gaiola e pronto, e não tem mais dinheiro, porque ainda tem uma parte do dinheiro, claro, aí ela falou assim, se não der certo, eu não vou te pagar, eu aposto que eu faço com você, eu falei, tá bom, eu topo, e assim foi, metendo bronca lá no, fiz Senai, trabalhava na Fiat, já montei, tem uma boa noção de desenho, essa coisa toda, serviço com solda também, eu sei um pouquinho, eu sei que eu fui falando com o pessoal, o pessoal foi montando, daqui a pouco está aquela gaule montada lá, fica o chute, chamei o Aritana, o meu amigo Aritana, que até hoje trabalha comigo, depois veio o Cléio também, o Cléio também entrou com o caminhão dele, um período também bom, então é entre Cléio e Aritana, a gente sempre fez carnaval, sei que nós montamos, mas foi um sucesso, eu com sou mecânico, esse trem elétrico, passando ele na, passava em frente do centro ideal ali, gente, vamos, atrás do trem elétrico, só não vai, que ele já morreu, não sei o que, aí o povo, saia, a banda cantando, Marcha Rancho lá dentro do centro, e eu tocando chiclete com banana aqui fora, que era da época mesmo, do momento, o povo, também ia por lá atrás, mal eu sabia que o pessoal, estava na direção, a Vilassi mesmo, fala isso comigo, a Vilassi que fez o livro para mim, minha amiga, ela era diretora no centro, ela falou assim, esse cara, vou te falar, dá vontade de pegar ele, porque eles preparavam o carnaval lá, com o maior carinho, aquela coisa, e eu chegava lá, e passava, e saia arrastando o povo, mas assim, tudo tinha a sua hora também, tinha a hora do clube, a hora de fazer na rua, e foi barato, um dia eu estava descendo, vias fortes, para poder virar, ver aquela esquina atrás da igreja, ele estava com o trilhérico lotado, de gente em cima, tinha um cara lá vestido de chucha, acho que ele até trabalha na prefeitura, hoje em dia, esqueci o nome dele, se ele ver, ele vai rir, ele vestido de chucha, lá em cima do trilhérico, o trilhérico era alto pra caramba, alto, eu tinha feito aquele cachorro, meio para cima, tipo uma caixinha de fósforo em pé, em vez de estar deitado assim, em pé, e bem alta, retangular e bem alta, e não tinha nenhum tipo de X, não tinha nenhuma estrutura, não tinha nem chassi, era coisa com metalom, metalom, que era coisa meio arcaica essa gente, quando nós chegamos ali, depois do ginásio do Vila, no antigo ginásio do Vila, virando ali para a praça, o Aritana fechou a curva um pouquinho, aí as rodas do lado direito, pegaram o declínio da coisa, aí que ele foi virar, mas o caminhão estava deitando assim, gente, mas o povo passou todo para o lado de cá, lá em cima, porque o caminhão fez assim, aí o povo acompanhou o assoalho, perdeu o equilíbrio, veio segurar a naceca do lado de cá, bem do lado da, onde estava inclinado, mas o caminhão começou a entortar, entortar, e fazendo assim, eu sentindo que o trem ia deitar, eu peguei o microfone, gente, gente, segura, segura, aí eu lembro de Binha, borracheiro, Binha chegou lá, meteu a mão na grade, o outro meteu a grade, aquele monte de homens vestidos, mulher, metendo a mão na grade, aquela situação, sabe? E eu, calma gente, calma, vai dar certo, e a Aritana, vai devagar, aí a Aritana foi virando assim, tal, tal, conseguiu fazer a curva, e o trem ficou assim, meio deitado de lado, o Xuxa assustou, ele pulou lá de cima, lá de cima, ele não esperou para botar a escada, nem nada, ficou com ele, quatro metros de altura, caiu lá embaixo, torceu o pé, ficou mancando, e as caras voltou a tia, fantasia de Xuxa, o Biage, agora eu lembrei, o Biage, ele, nós, até hoje, eles brincam, esse negócio de Xuxa, mas assim, isso tudo era, diversão, era tudo coisa, né, que fazia parte, depois a gente foi lá para o pátio, mexemos lá durante o carnaval mesmo, recuperamos o troço, tudo aí deu certo, o irmão do outro ano deu certo, e assim foi, 87, 88, 89, e eu lá também, aquele negócio direto, até, quando lá nos anos 2000, que eu fui fazer Raposa também, comecei a mesma coisa lá em Raposa também, fiz um carnaval lá, mas depois eu conto, pois é, gente, aí, tudo isso aí foi, foi acontecendo, eu não sei se eu já contei para vocês, eu não falei não a respeito de um comício que teve, em 86, nós fizemos a campanha do, Newton Cardoso, governador do estado e tal, a gente viajava de avião, para lá e para cá, era uma, era a caravana da Vitória, né, doutor Newton Paiva, da faculdade de Newton Paiva, que era o coordenador geral da campanha, e o doutor Newton Cardoso, né, o Newton era, ele era doido com a gente, sabe, ele era doido com a nossa banda, ele era a banda preferida, ele era a gente, assim, modéstia à parte, mas ele gostava muito, sabe, então, a gente viajava, a gente chegou no norte de Minas uma vez, para fazer um comício, você acredita que o prefeito da cidade lá, lá para cima, não sei, Águas Formosas, eu acho que isso aí, o prefeito mandou desligar a luz da cidade, para ele não ter comício, mandou desligar, você acredita que nós não tocamos, não teve som, o povo ficou lá, o Newton subiu na caminhonete e fez o comício esse mesmo, e foi bem votado na cidade, demais, que fez o comício aqui no Golgó, não tinha nem, a gente já era tudo apagado, o povo segurando só, uns que tinham lanterninha, não tinha celular na época, mas enfim, foi um comício feito assim, dessa forma, e depois teve o grande comício da final, na Afonso Pena, então, a banda musical Minas, pela qual eu fiz parte até 83, depois foi o Bolinha, o Bola, que é um super amigo meu hoje, mas na época, a gente ainda não tinha aquele contato, o Bola estava com o baixista lá da musical Minas, junto com o Ricardo, junto com outras pessoas lá, enfim, um cantor que tinha lá, muito bom, e tinha aquela, tipo, uma competiçãozinha assim, sabe, entre as bandas, qualquer banda, mas, né, que toca as músicas mais, bom, aí eu sei que o Dr. Newton falou, trilha sonora vai ser a última banda a tocar, na hora que o Newton tiver, para subir o palco, a trilha sonora tem que estar, aquilo para a gente foi motivo de, né, de satisfação por um lado, mas por outro foi chato, porque afinal de contas, a gente queria tocar as músicas também, do RPM, papapá, tudo que estava fazendo sucesso, Palavra de Sucesso, meu eu, tal, tal, gente, os caras tocaram tudo, tudo, que tinham direito, eles tocaram, aí é de tarde, naquele solão e tal, e o palco quebrando, e o rock'n'roll quebrando, e RPM, e Titãs, papapá, eles tocaram tudo, aí o Carlinho se colocou, era o baixista, que eu já contei para vocês, ele lá, estudando o baixo dele, como sempre, papapá, que trem, aí eu falei, você fala, tocaram o que, cara, eles tocaram tudo, eu falei, calma, calma, fica tranquilo que nós vamos subir lá e vamos fazer, Afonso Pena, foi na frente, o edifício Mesbra ali, aquela praça, na frente da rodoviária, virado para Afonso Pena, eu sei que, deu umas cinco e meia, quinze para seis da tarde, assim, que a última banda tocou antes da gente, a gente subiu o palco, e a brilho, que era a iluminação, a brilho era famosa, uma iluminação pesada, de BH, aqueles canhões de lâmpada par, meia-quatro, aquela lâmpada, molsante, mil watts, assim, na hora mesmo, mais de sessenta canhões, estava tudo desligado, exatamente nesse horário que eles começaram a ligar aquilo ali, com aquela mudura, quando a gente subiu no palco, assim, que a gente olhou, tinha gente até, depois da rua São Paulo, lá na frente, mais ou menos uns, uns trezentos metros, assim, ou uns quinhentos metros, uns quinhentos metros, e só de cabeça, de um lado, outro da Afonso Pena, ali, acho que tinha umas quinze mil pessoas ali, dez mil pessoas, não sei, não faço nem ideia, muita gente, aí eu sei que, entretendo assim, e fumacendo escurecer, aquela luz azul, foi formando, ficou tudo azul, assim, tal, o Eustá, que pegou a máquina de fumaça, correu atrás, soltando, tal, aí o G.C. olhou pra mim, e aí, eu falei assim, toca Cherish to Love, e ele falou, o quê? Cherish to Love, era a música do Cool The Game, sucesso de 2006, música internacional romântica. Gente, a hora que começou, aquela poeira, aquela fumaça do povo, com as bandas, ela foi fazendo, pra baixo, assim, só via a cabecinha, só a testinha virada, assim, olhando pra cima, assim, a tela, e eu entrei cantando, o cara meteu um rebão lá, e a luz em cima de mim, assim, e a luz em cima da banda, arrebentando, matando a pau, a gente olhava lá pra baixo, e as outras bandas, os caras estavam lá, porra, bolinha, até hoje eu mesmo, que ele vai levar, porra, esses caras, nós fizemos o contrário deles, eles fizeram o rock, eles fizeram o rock, eles fizeram cantar, Raul Seixas, a gente tinha uns, uns merlês de Raul Seixas, fizemos outra parte da música brasileira, enfim, não tinha rolado, sei que foi um comício, assim, que marcou demais, né, então, a trilha sonora foi isso, a gente fazia muita exposição, tudo mais, tudo mais, até que no final de 86, a gente resolveu, buscar o nosso próprio caminho, com a Casa Nova, né, a gente queria, essa liberdade, essa independência também, fazer o nosso trabalho, eu, José Antônio, Gessi, e o Cicotó, no próximo capítulo, eu vou contar da Casa Nova, aí, vou continuar, onde eu tinha parado, no outro capítulo, mas como eu me lembrei dessas coisas, aí, resolvi contar pra vocês, tá bom? Se você tá gostando dessa historinha, dá um like aí, nos vídeos, entendeu? Eu tenho vídeo 1, 2, 3 e 4, tá? Eu vou, depois mandar, é, o link, no, no seu, WhatsApp aí, no meu canal do YouTube, né, com a playlist lá, com as, com as pistas todas, daqui a pouco eu vou montar a playlist, com o capítulo 1, 2, 3 e esse 4 agora. Obrigado, mais uma vez, tá sendo muito gostoso contar isso aí, acho que o pessoal tá achando legal, dá um like aí, dá aquele, aquele likezinho no vídeo aí, tá? Muito obrigado, beijo, tchau, tchau. Tchau.